Molica, antes de mais nada, bom dia. O desempenho do presidente Lula, do ex-presidente Lula, candidato ao PT, no debate da Band foi muito criticado exatamente na resposta que ele deu à pergunta feita pelo presidente Jair Bolsonaro sobre esse assunto. É claro que era o Bolsonaro perguntando, é um debate, é uma outra circunstância, né? Mas a resposta foi mais convincente agora, não pensando na gente aqui, mas pensando no eleitor que se preocupa com os casos de corrupção durante as gestões do PT, como Petrolão e Mensalão? Bom dia, Colombo, Stephanie, bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Bem, é muito difícil pensar com a cabeça de um eleitor genérico, né? De um eleitor que, eventualmente, tem simpatias pelo Lula ou pelo Bolsonaro, não tem simpatia por nenhum deles, enfim. Enfim, de qualquer maneira, o Lula pegou um mote, que é o mote de ressaltar, e isso efetivamente ocorreu, que durante os governos, não só no governo dele, mas também no governo Dilma, foram mantidos, criados ou reforçados mecanismos de combate à corrupção. A lei da adelação premiada é do governo Dilma. Depois ela criticou a cabeça da lei, mas foi do governo dela que surgiu a lei, que foi fundamental no caso da Lava Jato. Agora, quando ele diz que vai ser implacável, é meio complicado, porque a lógica do sistema político brasileiro, ela induz a corrupção. Depois a gente trata um pouco mais desse assunto. Agora, efetivamente, ele pode dizer isso. Lembra que no auge da Lava Jato, já no governo Dilma, muita gente falava que ela deveria ter trocado o diretor da Polícia Federal. Ela não fez isso. Não houve uma interferência na Polícia Federal. O Janot, o Rodrigo Janot, que era o Procurador-Geral da República, nomeado por ela, indicado, nomeado por ela, a partir da lista tríplice, ele foi reconduzido ao cargo em 2015, quando já havia, quando a Lava Jato já estava na rua, o bloco da Lava Jato estava na rua fazendo arrastão. E o Janot era um lavajatista, ele era um entusiasta da Lava Jato. Então, não houve, assim, pega o governo Fernando Henrique Cardoso, o Procurador-Geral da República foi, era chamado de engavetador-geral da República. Agora, no governo Jair Bolsonaro, a gente está vendo o papel da Procuradoria-Geral da República. Seria talvez o arquivador ou arquivadora-geral da República. É uma situação bem diferente. Ainda que o Lula não tenha explicitado ainda, ele fugiu dessa resposta, se não me engano, na entrevista lá do Jornal Nacional, quais serão os critérios que ele vai utilizar para nomear o Procurador-Geral da República. Isso ele tem que deixar claro, a partir de agora, qual vai ser o critério, porque a lista tríplice não é obrigatória. E ontem, na entrevista, ele volta a dar uma derrapada. Quando ele procura reduzir a corrupção ocorrida em governos petistas, há uma decisão pessoal, há uma decisão lá do personagem em se corromper. É como se fosse assim, ah não, o sujeito lá era legal, era funcionário de carreira da Petrobras, 30 anos na empresa, e de uma hora para outra ele virou ladrão. A gente sabe que não é assim. Na tradição brasileira de nomeações políticas, isso tem um propósito. Quando o MDB, quando o PT indicou um diretor, quando o PMDB, então o PMDB indicou, quando o PP, que agora está no governo Bolsonaro, indicou diretores, esses partidos sabiam muito bem o que eles queriam com esses diretores. Então tinha uma lógica de corrupção que é anterior até aos governos petistas, mas tudo bem que esse mecanismo foi aperfeiçoado em governos petistas, mas já havia denúncias, pegar lá o governo Collor, pegar o Fernando Henrique, já havia denúncias graves de corrupção na Petrobras, a máquina foi azeitada, ok. Mas isso faz parte do sistema político brasileiro. Isso não é algo, como o Lula tentou colocar ontem, é como se fosse assim, ah, o cara era legal de uma hora para outra e virou ladrão. Não. O sistema político brasileiro, essa história do presidencialismo de coalizão, praticamente empurra governos para alguma prática de corrupção. Enfim, é isso, esse é um grande desafio do sistema político brasileiro, talvez um desafio até maior que a vontade de candidatos a presidente da República. É o que passa o governo Bolsonaro também aí, com todo esse acordo com o Centrão, com o orçamento secreto. É uma situação bem delicada. Com vocês.